Infelizmente, ex-jogador Pelé, aos 81 anos, com tumores. É pessoal, esse é mais um vídeo que a gente vem trazendo para vocês. Antes de tudo, eu peço que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu gostei e compartilhe esse vídeo. Vamos lá para a notícia sobre o Rei Pelé, como é conhecido. O sofrimento de Pelé parece que não para nunca. Aos 81 anos de idade, ele vem enfrentando três tumores e internado outra vez. O melhor jogador de todos os tempos segue sua terrível rotina. Exame de mensais, para o controle dos três tumores, no intestino, no fígado e pulmões e visita os médicos constantemente. Médicos do Hospital Albert Einstein lutam contra a metástase do Rei Pelé. E como vocês podem observar aí, ele está desse jeito aí, tá? Exatamente assim. Bem diferente do que ele era antes. Óbvio, né, gente? Antes ele tinha muita saúde, hoje em dia está tudo bem comprometido. E as visitas, passeios, andadas dele, é tudo em hospital. Então, essa é a luta constante do Rei Pelé. Oremos pela saúde dele. É isso que o canal hoje vem trazendo para vocês. Comentem, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho